Olá, eu sou o Eder Triton da Beauty Show TV. Nós estamos na 18ª Réa Brasil Profissional. Você quer saber tudo sobre o setor? Vem comigo! Aqui no estande da Vitalis Profissional, nessa 18ª edição da Réa Brasil Profissional, eu vou falar com o Darlan e com a Kátia. Eles vão falar para a gente sobre os produtos e as novidades que eles estão trazendo para essa edição da feira. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Darlan? Tudo bem, boa tarde. Darlan, me fala um pouquinho. Primeiro eu quero saber da empresa. Há quanto tempo existe a Vitalis? A Vitalis Profissional existe há 8 anos no segmento profissional, exclusivo para cabeleireiros, desenvolvendo produtos de alta performance para atender esse público que cada vez mais cresce no nosso país. Kátia, vocês são de Teixeira de Freitas, na Bahia. Está bem longe de casa, né? Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Não existe distância nesse mundo globalizado, né? A gente pode estar em qualquer lugar. Inclusive estaremos em setembro, em Paris, patrocinando a OMC, que é em parceria também com a OBC. E aí a gente vai rompendo os limiares nacionais. Ô, Darlan, me fala. Com uma planta industrial tão longe de casa, né? Porque nós estamos em São Paulo, dá o quê? Dá mil quilômetros praticamente. Você distribui, você tem um centro de distribuição que você manda para o Brasil inteiro e exporta também, não? Sim. Nós temos uma fábrica ali situada na cidade de Teixeira de Freitas e lá nós atendemos distribuidores de todos os cantos do Brasil. São mais de 100 distribuidores espalhados no nosso país. Nós vamos começar o processo de internacionalização da marca Vitalis esse ano, né? E o pontapé inicial vai ser o patrocínio da equipe brasileira que vai competir no campeonato mundial ali em Paris no mês de setembro. Puxa, que legal, ó. É o Brasil com uma empresa genuinamente nacional lá em Paris mostrando a cara de nós brasileiros. Gente, vamos fazer bonito. Ô, Kátia, me fala uma coisa. Qual que é a importância da Rare Brasil para a sua marca? Então, nós nos surpreendemos. A Rare Brasil foi um acontecimento extraordinário na Vitalis. É poder mostrar às pessoas que não tinham ainda conhecimento da nossa marca extraordinário. E mais extraordinário ainda foi sentir o quanto a Vitalis foi elogiada, foi desejada, né? A gente já acabou o estoque nos primeiros dias e muitos elogios em relação à marca, ao produto, à apresentação. Então, muito importante estar aqui. Aqui é a vitrine nacional do universo dos cosméticos e a gente não pode ficar de fora. Bom, eu sou prova viva. As embalagens, os conteúdos muito bem executados. São umas embalagens muito bonitas. Eu vou mostrar aí pra você. Agora me fala, com essa mudança de governo que teve aqui, mudou tudo, né? Trocou todo mundo, tirou um monte de gente que não deveria estar lá. O que que afetou na sua marca? Melhorou ou piorou? Me dá o feedback. As expectativas são as melhores. Partindo para o liberalismo econômico, nós acreditamos que os investidores vão cair em cima do Brasil. E mais dinheiro girando aqui, mais negócios serão feitos. Poxa, que legal. Agora me fala, o mais importante de tudo que eu quero colocar aqui embaixo. Eu quero um telefone, um endereço ou um site pra quem quiser ter os produtos da Vitalis. Com o Darlan aí, ele tem todo o contato. Então, o Darlan que vai falar dessa vez. Ó, entra no nosso site. www.vitalisprofissional.com.br Você vai ver tudo sobre a marca. No Facebook, Vitalis Profissional. E no Instagram, arroba Vitalis Profissional Oficial. Bom, eu estive aqui com a Kátia e com o Darlan nessa 18ª edição da Hair Brasil Profissional aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou o Eder Triton, da Build Show TV, pra você. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe pra você nessa 18ª edição da Hair Brasil Profissional? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like e siga a gente nas redes sociais. Vem com a gente!